Boa tarde, boa tarde Vamos sair para uma entrega Só que primeiro passar na... Na não, né? Passar no motocão Aceitar a continha nossa, né? Já era quem tem pago ontem Ou sábado Só que não deu Então vou aceitar hoje Já fico feliz Já fomos nós, hein? Ih, mano Mas, Tietchan, vamos ficar bravo a resolver nada não E agradeço a vocês que acessam meu canal Assistem meus vídeos Meu nome é Aguirre Faria Falando diretamente de Guaratinguetá Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo Aqui é foda pegar aqui, viu? Puta, que pariu, viu? É foda que ali é o bicho Ali é o bicho E arriscado em chegar na traseira E dar aquela chapada O fluxo de veículo aqui em Guará Cresceu muito E a cidade antiga, irmão Calçada estreita É tudo Às vezes tem posto até no meio da calçada Estrovan E o pessoal achando normal Vamos nós aqui, irmãos Motocão, vamos nós Depois vou ter que ir lá no Fera Fazer a entrega Vou baixar o Raidã E o capacete E daria lisa Menino, ó Hã? Traz Ae, tio, libera isso aí Pra falar nossa Deixa eu baixar o galinho dentro do porteiro ali Calou, tio Uma parada de motocão 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 Imagina o ouvido Quero ver o seu gasto forte aqui da porta Vamos pegar isso Beijo, amado Melanzia, melanzia Taca aqui Espera aí, meu tio Ae, tio, tio Valeu É nóis? Valeu Falou pra vocês Até o próximo vídeo Falou Fui E continuando a gravação Vamos até a terra Vamos até a terra Lá em Aparecida Fazer essa entrega de tinta Olha aqui Olha aqui, ó É quem gosta de tribo, irmão Show de bola Ah, tio Dei aqui na frente, ó Dei de 25, ó Essa aí é antiga Tinha que é curtinho Ah, que dei Tá vendo, ó Ainda tem andando ainda, ó Tem vovózinha também, ó Tem vovózinha também, ó Deixa eu abaixar o óculos aqui, ó Caminhão já gareia no olho da gente Eu não tenho sorte aqui, já tá na pé da tarde Ah, não Tchau, tio, já Ah Tá perdão Outro tá há dois dias Outro tá um tempão Perdeu uns 40 minutos na traseira Daquele caminhão Tá louco? Ah, pintaram a faixa Pintaram a faixinha branca E pintaram a lombada Aí sim Aí tá de parabéns Antes, ó Só na de dentro Aí, ó Dirigindo a de dentro Nossa, sem seta, sem nada A seta A seta tá pra que? Pra ajudar Cada um tá na direita e vai pra esquerda Sem seta, sem nada A seta é só um acessório Não é brigatório É só acessório Engenheiro errou e colocou aquele negócio Chamado seta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Vamos ver, parece que está dormindo Parece que está dormindo Aparecida, Aparecida, Terminal Rodoviário Nossa, Senhor Jesus de Nazaré Isso aí está a passeio Isso aí está ali a passeio Aqui tem que olhar Aqui que monta a barraquinha da primeira A basílica, olha que bonita Tem até arrepia, gente Até arrepia A casa da nossa barraquinha É bem vindo, eu não venho na missa aqui Não mais na missa, não é canção nossa Olha que bonita Olha que bonita, passarela aqui Aparecendo o pedaço Só que ela, deixa eu erguer o óculos aqui sabe A passarela, olha lá Bonita, hein Beleza, maravilha Chega na maior alegria cuidando a gente Mas não, não Não tem jeito Tem que secar ele, tio, tá louco? É ruim Chega fazendo fita de carrão Sem seta, sem nada E não é altidão Aqui é com a seta mesmo Com todo respeito Vem da cidade, irmão É moto Fora da cidade Na BR Aí é o carro Pode sair a nós Chega a misfera Deixar o material e já E virar na pita Virar embora A onda aqui é parecida Tá desse jeito também, tio Olha o movimento, cara Até parecida Tá assim Deitar ela não Cheio de pedra ali É ruim Fazer a curvinha de pé Até aqui a gente vê um pedaço da Basílica Linda Lindo É o prefeito, viu Vamos voltar pra era A era de estrada de terra Olha lá Só arrumar ali e recapiar de novo Pronto Ali ó o relógio Vai ser 12h45 no relógio da Basílica Nacional Era É nós Aqui ó Fazer entrega aqui Falou pra vocês Fique com Deus Até o próximo vídeo Estamos muito misturados Imagina que é complicado O prédio de uma lista Eu vou olhar a igreja Fala sério Mandar tirar esse prédio aí Eu gostei não Gostei disso aí não Vou ver a casa da minha mãezinha Errado Vou ver só a ponta dela Olha só Olha a sacanagem Falou pra vocês Fique com Deus Até o próximo vídeo Falou Fui Fera Fique com Deus